E o ciúme, ele é saudável, entendeu? O ciúme, ele é saudável. Claro, às vezes as pessoas, aí tem gente dizendo que não tem ciúme. Às vezes, esse é o ciúme saudável, porque tu sente, na verdade. Mas tu não diz mais cuidado pra vocês não engolir o ciúme e talvez passar trabalho com isso. Porque muita gente deixa de se relacionar porque não quer admitir o ciúme. E um dos gatilhos que te alivia do ciúme é, às vezes, tu chegar no teu parceiro e dizer pra ele ah, não faz isso, não faz essa situação assim porque, bah, tu sabe que eu tenho ciúme de ti. Isso me deixa mal, me dá, me deixa meio a... Sabe? Porque aí o que acontece? Se tu chegar e falar isso aí pro teu parceiro vai virar um debochezinho, entendeu? De repente ele vai dar uma cutucadinha ali só que aí não vai ser tão... O ciúme, quando ele é silencioso que tu guarda pra ti e tu estoura de repente ele é pior, mas se tu chegar e falar pra ele ah, não faz isso, eu tenho ciúme de ti. Chega e dá a real eu tenho ciúme, não faz isso isso me deixa meio mal. Na verdade, daqui a pouco aquilo vira uma brincadeira vira um debochezinho que aquilo te alivia o gatilho do ciúme, entendeu? E aí